Cara, vocês nasceram em Uberlândia, tem muitos artistas lá, e vocês começaram com pagode. E a mãe, foi a sua mãe? Foi minha mãe. Que falou, né? Dona Maria. Boa, Dona Maria, ter esse filho, né? Beijão pra Dona Maria aí. Ela tem esse filho de mandar vocês cantar sertanejo. Esqueceu o pagode, mas por que pagode? Ela simplesmente mandou, vai cantar sertanejo. Ó, não vão fazer, ela cantou, não vão fazer sucesso, vai pro sertanejo. Cara, foi assim, na verdade, é porque quando a gente se conheceu, nós estamos falando Na verdade, eu sou de Brasília, né? Mas tem muito tempo mesmo que eu moro em Uberlândia. Então me considero mineiro. Mineiro, né? Eu tinha 14 anos, eu não lembro, assim, mas era bem na adolescência. E aí era muito forte o pagode na nossa região. Porque a cidade só pra contrariar. Tinha, né? Só pra contrariar. E era muito forte e só tocava pagode, né? É. E as bandas, assim, o primeiro contato com a música é com um grupinho que você moda e tal. E era só pagode, só pagode. Era difícil ter uma dúvida sertaneja. E tava muito forte na época também, né? Nossa, é pra falar assim, ó, não, fulano tá cantando sertanejo. Era bem difícil mesmo. Apesar que já tinha alguns artistas sertanejos. Regional, né? É. Mas, assim, o pagode ainda era a porta mais fácil, o acesso mais fácil pra gente naquela época entrar na noite, tocar e tal. Era o pagode. E aí eu fui prender, tocar cavaquinho, montei um grupo de pagode, chamei o Diego pra tocar com a gente no grupo de pagode. E a gente ficou muito tempo nessa peleja, né? É verdade. Que sofrimento. Batendo cabeça, ensaiava lá em casa, montava. Por incrível que pareça, eu, mas ele era o mais responsável da banda. Era os caras que tiravam as músicas e os outros numa mentiraiada danada, nem ensaiar às vezes. É que a gente tomava frente, a gente acreditava mesmo no negócio e a gente queria fazer acontecer mesmo. Só que a gente não tinha noção nenhuma, era adolescência mesmo, era época de escola. Tanto que a gente montava a banda pra tocar nas festinhas na escola. É verdade. E a gente era muito sonhador também, né, nego? Aí juntou um com o outro. A fome com a vontade de comer. E aí houve esse episódio que a minha mãe falou um dia pra gente realmente cantar sertanejo. Porque se você não vai cantar sertanejo e ser o Diego, você vai ter muito mais futuro que ficar nesse pagode e tal. E eu fui pensando, será? E gostava de tocar o pagodinho e tal. Fazia. Na época, muitos grupos faziam sucesso em Uberlândia. E aí acabou que a gente falou, ah, então vamos cantar esse sertanejo aí. Vamos tentar me ensaiar e eu ia lá em casa mesmo. E aí virou o que virou. Vocês lembram a primeira música que vocês cantaram? Guilherme Santiago. Vou fazer um pedaço dela aqui. Um pedacinho. Vai pra um, né? Vai direto. Vai direto. Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Cair nos seus braços Depressa demais Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento E me fazer chorar Então me esqueça Amor, me esqueça E se for paixão pra nunca mais Não tire a minha paz Amor, me esqueça Essa foi a primeira Ainda bem que você ouviu sua mãe Ainda bem que você ouviu sua mãe